De acordo com o Regimento Interno do TRT Quarta Região, é correto afirmar que as turmas compõem-se de até seis julgadores, dos quais apenas três participarão do julgamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 36. As turmas compõem-se de até quatro julgadores, dos quais apenas três participarão do julgamento.